DJ TZ é o brabo de novo O fé, dá lá no beat, caberinho na voz Aqui comigo E só quem tava no sufoco vai prevalecer Tudo bom, é o bicho, é o brilhão E de janeiro a nossa tropa bota pra poder Muito prazer, eu sou o funk, eu sou o rap Eu sou o jazz, eu sou o trap Eu sou tudo que eu quiser Um pivete, um favela, tô voando alto Daí de baixo, só decola quem tem fé Faço o que eu quero, fumo o que eu quero Bebo o que eu quero e papo reto Eu não devo nada pra ninguém Eu tô na luta, tô na correria E a cada dia, tô pensando em mais além Aí menor eu tô gastando a onda Agenda cheia no fim de semana Tá no faro a melhor espironia Mas nada além do que levar pra cama, não, não E pros meus cria eu peço a liberdade No meu peito bate aquela saudade Então volta logo pra comunidade Tô te esperando pra curtir um baile aqui comigo E só quem dá mais no sufoco vai prevalecer Tudo bom É o bicho, é o brilhão E de janeiro a nossa tropa bota pra poder Nota pra frente, tá sempre alinhado Andando bem trajado Se quer caô, vai ter caô do que na mesma linha Eu não tolero papo abusado Fica ligado Admiro só quem cria Dá lá no beat É o seguinte, a fé pro hit O teu palpite Na minha visão não tá valendo nada Infelizmente vai ter que atorar Que o hype agora É o rap, é o funk de mão dada Peço que Deus cuide da minha vabela E guarde cada beco Obrigado Obrigado.